Queria tratar de um assunto aqui muito importante para nós engenheiros e agrônomos. A questão de avaliação de imóveis tem que ser praticada pelos profissionais da engenharia e da agronomia. De acordo com a lei número 5194 de 1966 e com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, quem pode exercer essas atividades são os profissionais da engenharia e da agronomia. Então o CREIA Minas vem junto com o IBAP Minas defender que somente os profissionais legalmente habilitados podem atuar nessa área. Portanto, conclamo a todos os profissionais da engenharia e da agronomia a entrar nessa luta em defesa das nossas profissões nessa causa tão importante para a nossa sociedade.